Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você, quase um desafio. Você, atleticano, você já achou que o time do Atlético dessa temporada era ruim? Ruim! Time ruim! Que não vai chegar a lugar nenhum. Ou pelo menos questionou quando você viu assim uma derrota, sei lá, contra o... Pô, contra o... Tô pensando uma derrota pesada. Foi doída, assim, naquela reta final de turno contra o esporte. Na virada do turno ali, você pensou, é... Eu super estimei esse time. Achei que esse time era melhor do que eu pensava. Porque... Eu acho que o time do Atlético é muito bom, cara. Eu acho o time do Atlético muito bom. Sabe? E o jogo contra o Atlético Uniense foi um jogo que o Atlético não ganhou jogando de maneira reativa. Não soube sofrer. O Atlético se impôs tecnicamente. E é algo que vai acontecer muito na próxima temporada. Mas sabe quem pode se impôr tecnicamente? Times bons. Times que têm qualidade. Time que vai se escalar. Ele fala de um Santos, goleiro de seleção. Fala de um Jonathan, lateral, que já jogou a Champions League. Fala de um Thiago Heleno e Pedro Henrique. Falando de um Abner Vinícius. Promessa absurda. Sabe? Olha essa linha defensiva. Tu olha essa linha defensiva. Tu pode comparar ela com a linha defensiva do Inter, que tá disputando o título. Até mesmo quanto o Flamengo, que é muito estrelado. Porque tem qualidade em todas as espécies ali. Qualidade ofensiva e qualidade defensiva. O Atlético é a terceira melhor defesa do campeonato. E a gente via, por exemplo, cada vez mais Abner e Jonathan sendo influentes no ataque. Thiago Heleno participando de dois gols contra o Atlético-Aense. Então os caras sabem defender e sabem atacar. Vai falar que essa linha de defesa é ruim? Sabe? Agora indo pro meio campo. Você tem ali Richard e Cittadini. Beleza. Acho que são os jogadores mais questionários. Sabe? Mas o Cittadini foi muito importante pro Atlético em vários momentos. O Richard achou um jogador ruim, né? Apesar de estar bem, eu acho um jogador ruim. Mas mais à frente. Carlos Eduardo. Doze participações em gol no campeonato. Vai falar que o Cadu faz um campeonato ruim? Poucos jogadores têm doze participações em gol. Doze gols. Estiveu na influência direta de Carlos Eduardo. Fernando Canezinho. Vem se adaptando ao país e crescendo. Depois de uma carreira maravilhosa na Bélgica. Ah, mas foi na Bélgica. Cara, pergunta a todos os jogadores de futebol. Quem não toparia abrir mão de uma carreira maravilhosa no Brasil pra ter uma carreira maravilhosa na Bélgica? Jogou Champions League. Ganhou dinheiro. Jogou com grandes jogadores. Mas o Lukaku jogou com carizinho. Sabe? Aí você vai no ataque, Nicão. Um dos maiores jogadores da história do clube. Renato Caes. Porra, velho. O time é bom. O time é bom. Sabe? Mas, porra. O Carlos Eduardo fez uma partida ruim contra o Atlético-Goriense. Fez? O Carlos Eduardo erra muitos domínios. Erra. O Abner é um jogador que, porra, é inconstante. Talvez. O Jonathan não tem tanto vigor físico. Sim. Todas as críticas que vocês estão fazendo aí são reais. Mas isso não ignora o fato do time ser bom. O Atlético é um time bom. É um time que tem experiência e tem juventude. É um time que vai se tornar cada vez mais ofensivo. Não que não seja ofensivo. Mas vai se tornar cada vez mais comum eu ver o Atlético fazendo dois, três gols nas partidas. Porque, primeiro, essa comissão técnica arrumou lá atrás. Para depois arrumar lá na frente. Sério. A gente vê uma mudança já de perfil da maneira que o Atlético ataca. Em vários momentos, o Atlético tem três, quatro, cinco jogadores se atacando na última linha. E não precisa ser cinco atacantes. São dois meio campistas, um centroavante, dois laterais. Às vezes, como foi no gol do Carizinho contra o Corinthians. Os dois laterais participam da jogada. Isso é um time que tem repertório. Isso é um time que sabe atacar, sabe o que está fazendo. Aí você fala. Você pode argumentar que cheio de cima. Não adianta ter só time titular não. Tem que ter elenco. Beleza. Vamos no elenco. Olha, obviamente, o Atlético é um time que se predispõe a ter mais jogadores da base. Mais jogadores vindo do time de aspirantes. Então, a gente não vai falar de carreira aqui. Mas vai falar de potencial. Já já, Reinaldo, Vitinho, Mingote, Bissoli, Julimar, todos jogadores com passagem para a seleção brasileira de base. Todos. Alguns já receberam até propostas de fora. Sabe? Você olha para esses jogadores que eu citei e você não vê futuro. Ah, mas porra. Isso não deslanchar de primeira. Deslanchar de segunda. A gente dá uma segunda oportunidade. E o César está vindo aí. Denner está vindo aí. Pedrinho está vindo aí. Sabe? É um elenco que já é bom e vai ser qualificado. O Atlético versão de 2021, se continuar com o mesmo ambiente, se continuar com a mesma ideia de jogo, se tiver um treinador capaz de manter o que vem sendo feito e qualificar os defeitos, porque os defeitos existem, isso não ignora o fato do Atlético ser um grande time. Então, imagina. Eu me empolgo, cara. Eu não tenho jeito, não. Eu tento me manter de maneira mais corrente aqui, mas eu me empolgo. Eu só não me empolgo na hora de falar que o Atlético é um time ruim. Isso aí eu acho um absurdo. Isso aí eu acho quase falta de respeito. Sabe? Isso aí eu acho quase falta de respeito, porque... Uma fase. Uma fase até o time de 2019 teve. Fase ruim mesmo, porque nada dava certo. Diretoria fazendo cagada, às vezes acontece. Você tem um diretor ali que não acertará. E aconteceu essa temporada. Mas qualidade? Os caras não deixaram de ter, porra. Os caras não deixaram de ter. O externo tem uma importância muito maior do que vocês imaginam. E o externo atrapalhou muito o Atlético. Tanto que o Atlético quer reduzir as chances de erros do externo atrapalhar. Quando você vê o Atlético procurando um técnico que não tenha, não tenha comissão técnica, não tenha auxiliar. Você acha que é por quê? Me responde. Você acha que é por quê? Você acha que não tem nada a ver com o Lucas Silvestre? É óbvio que tem a ver. Quando o Atlético traz de volta o William Tomás, você acha que não tem nada a ver com o que o Paulo André fez? Óbvio que tem a ver. Sabe? Então, vamos começar a confiar mais nesse elenco, cara. Vamos confiar mais nesse elenco. Esse elenco pode ser qualificado? Obviamente. Esse elenco é tão bom quanto o ano passado? Não. Esse elenco é bom? É bom. Principalmente o time titular. Principalmente o time titular. Vários e vários e vários e vários clubes queriam ter tanta qualidade quanto a gente tem nesse time titular. Eu falo principalmente de três jogadores. Santos, Nicão e Tia Abreu. E o Abner. Vou citar esses quatro. Esses quatro aí seriam titulares em 99% dos clubes de futebol brasileiro. Os quatro juntos. Aí você vai compondo o seu elenco, obviamente. Com bons coadivantes. A gente já fez vídeo aqui falando sobre os coadivantes. Mas você tem o Pedro Henrique, você tem o próprio Jonathan, você tem o Citatinho, você tem o Canezinho. Esses caras ali, os famosos carregadores de piano, precisam existir, né, Tim? Mas é o que eu falo. Fase boa não significa que tudo está certo, como a gente já citou erros. Ontem eu tive que debater pra cacete com alguns membros do canal, alguns esqueletos do canal, em relação ao Vitinho. Porque o pessoal não aceitava nenhuma crítica em relação ao Vitinho. O Vitinho vem jogando mal. Fez dois gols, mas vem jogando mal. A fase do Vitinho é ruim? Não, não é bom. Fez dois gols. Mas tá mal. A gente precisa olhar o bom e o lado ruim. Mas quando a fase ruim vier, não é terra arrasada, sabe? Sempre tem um lado bom. Sempre tem um lado bom. Nem que seja o de aprendizado. Nem que seja o de aprendizado. O Dorival passou aqui e deixou o aprendizado. Não contratar técnico com comissão grande. Porque dá merda. O Eduardo Barros passou aqui e talvez esteja deixando algum aprendizado. Eu aprendi o seguinte. Nessa vida aí no futebol. São 2021. Sete anos aí já no jornalismo deportivo. Todo time tem fase ruim. E a gente não pode jogar ninguém pela fase ruim. Sabe? Ninguém pela fase ruim. E a gente não pode jogar ninguém pela fase ruim. E a gente não pode jogar ninguém pela fase ruim. E a gente não pode jogar ninguém pela fase ruim. Obrigado.